Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre calor e temperatura e também sobre o funcionamento do ventilador. São conceitos próximos, calor e temperatura, e muitas vezes as pessoas confundem esses conceitos. Quando eu falo, por exemplo, que está 35 graus aqui no caso, 35 graus Celsius, isso aqui está aferindo a temperatura. Temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas de um corpo ou de um material. Então aqui, como eu estou aferindo a temperatura do ar. Agora quando eu falo em calor, não é a mesma coisa. Apesar de serem conceitos próximos, não é a mesma coisa. Calor é, na verdade, a troca de energia térmica entre os corpos. Essa troca de energia térmica sempre vai de um corpo que está com uma temperatura maior para um corpo com temperatura menor. Vai chegar o momento que ambos vão estar em equilíbrio térmico. Ambos vão ter a mesma temperatura. Então essa é uma grande diferença entre calor e temperatura. Quando eu falo em calor, eu falo na troca. Ou, vamos dizer assim, na passagem de energia térmica de um corpo, de um objeto para outro. Agora quando eu falo em temperatura, eu falo aí no grau de agitação das moléculas. Energia cinética do movimento das moléculas, dos átomos de uma determinada substância. Então esse termômetro está aferindo aqui, no caso, a temperatura do ar. Onde eu me encontro agora. Estou aqui com o ventiladorzinho. E nós vamos ver como que funciona o ventilador. Vamos ver então, agora se o ventilador realmente ajuda a baixar a temperatura ou não. E vamos entender como que funciona. Então eu estou aqui com o meu ventilador desligado no momento. Ele estava ligado. Mas a temperatura, a nossa temperatura está em torno de 35 graus. Varia um pouquinho, vem para 34 graus e aí vai. Então eu vou ligar ele e vamos ver o que vai acontecer aqui. O que vai acontecer é uma grande alteração na temperatura ou não. Vocês podem ver que está ligado. Estamos aí mantendo a temperatura de 35 graus. Vamos ver se vai alterar. Porém, a sensação para mim é que realmente está mais fresco. Sensação térmica, nós podemos falar que a sensação térmica está mais agradável para mim, para o meu corpo. Porém, o termômetro continua ali com 35 graus. Então eu vou explicar como que isso acontece. Porque aqui no termômetro a temperatura se manteve. E no meu corpo eu estou com uma sensação que a temperatura está um pouquinho mais amena do que antes está ligada. Na verdade, o que eu estou tendo é uma sensação térmica. Quando você desliga o seu ventilador, o que acontece? Nós estamos aqui a uma temperatura de 35 graus. Estou sentindo aqui uma sensação de, vamos dizer assim, uma temperatura um pouco mais elevada de quando eu ligo aqui o meu ventilador. Por que? Aqui manteve 35 graus e eu sinto essa sensação térmica bem mais agradável quando eu ligo o ventilador. O que acontece é o seguinte, o ventilador está criando uma corrente de ar e ajudando o meu corpo a fazer a troca de calor com o ambiente. Quando a temperatura do nosso corpo começa a se elevar, a temperatura ambiente está muito alta, você faz um esforço físico muito grande, o nosso corpo começa a aumentar a temperatura. E aí o que ele faz? Nosso corpo tem glândulas, chamadas de glândulas sudoríparas, que mandam para fora do nosso corpo água na forma de suor. E essa água tem a finalidade de absorver a energia térmica e evaporar. E com isso fazer levar, quando ocorre essa troca de calor com o ambiente, quando a água flui, passa do estado líquido aqui da minha superfície corporal e vai para o estado gasoso, quando ela está ocorrendo, na verdade, uma troca de calor com o ambiente. Então calor é quando a energia térmica sai de um corpo e indo para o outro. Então por eu ter água aqui, essa água está absorvendo a temperatura, e quando eu crio essa corrente de ar, esse ar batendo na minha pele, na sua pele, e quando você liga o seu ventilador, vai fazer justamente, vai ajudar a água, né? A fazer essa condução, a retirar esse excesso de calor, tá? E é essa questão de retirar a água do seu corpo, né? E essa água passando do estado de vapor, ela leva a esse excesso de temperatura do seu corpo. Então ocorre uma troca de calor nesse caso, trazendo, né, essa sensação térmica aí um pouquinho mais agradável. Porém o ventilador por si só não diminui a temperatura. A temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então quando eu ligo ele, ele vai pegar e vai fazer a água evaporar mais rápido, e quando essa água evapora mais rápido, ela leva a esse excesso de temperatura e essa transferência de energia térmica do corpo, da minha pele, para o ambiente, aí sim nós podemos chamar esse conceito de calor, que é justamente a fluidez de energia térmica de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, por isso que nós sentimos aí essa sensação de frescor quando ligamos o ventilador. Apenas porque ele cria essa corrente de ar e facilita a evaporação do nosso suor. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal.